Quem neste mundo compra havaianas pela internet? Sim, gente! Eu mesma! Vocês acham que eu sou besta de deixar de ganhar meu cashback, de deixar de ganhar vários cupons de desconto e ainda receber a mercadoria linda, maravilhosa, na porta da minha casa? Sim, gente! É isso mesmo! Eu estou falando do site do cupom no Mia. E outra coisa, vocês sabem que é possível fazer uma renda extra com o site do cupom no Mia? É isso mesmo, gente! Se você pegar o seu link e compartilhar com outras pessoas, você vai estar ganhando R$5,00 por cada pessoa que fizer compra no site do cupom no Mia, tá certo? Eu vou estar deixando o link do site aqui embaixo pra vocês, pra vocês darem uma olhada e deixarem de perder dinheiro. Tá certo, meus amores? Mas antes disso, que eu não sou de ferro e eu sei que vocês também não são mão de vaca, eu vou pedir pra vocês irem curtindo o vídeo. Curte bastante esse vídeo. Tá certo, meus amores? Agora vamos deixar de muito mais delongas, né? E vamos começar a abrir os meus pacotinhos, que eu estou super curiosa. Tá certo, gente? Então vamos lá? Então, gente, meu primeiro pacote vai ser esse daqui, que é o da Aliexpress, tá bom? Olha aqui, gente! Olha que lindo! Deixa eu abrir aqui. Como vocês já podem ver pra Laura. Eu estava precisando de umas caixinhas pra colocar algumas coisas de Laura. Então eu encontrei essa daqui. Tá certo? Eu não sei. Gente, eu não me lembro bem se foi na Aliexpress ou se foi na Amazon. Tá bom? Mas são super lindinhas. Deixa eu abrir pra vocês verem. E grande, gente, ó. Bem com essa coisa assim, ó. E ela funciona assim, ó. Olha, gente, que coisa mais linda! Aqui você pode fechar assim. E você coloca as coisinhas. Tá vendo? Fica tipo de decoração naqueles armários abertos. Olha que coisa mais fofa! E ela é bem grande. E eu amei! Muito, muito linda! Agora eu vou abrir logo minhas havaianas. Eu nem sei onde é que tá. Se tá nesse pacote aqui ou se tá nesse pacote aqui. Vamos ir nessa caixa aqui pra ver que eu tô curiosa. Já abri aqui. Eu acho que é as havaianas, né? Bora ver se é? Sim! Olha a caixa vem toda, ó! Você acha, gente, que eu vou deixar de comprar mais barato pra ter que ir, né? Ai, que linda! Essas são pra Eduardo. Olha, gente, muito, muito linda. Amei! Tá vendo aqui o selo, ó, de legítima. Compramos logo duas. Logos. Compramos logo duas. Ai, gente, essa original aqui eu acho tão linda essa. Verde amarelo. Tá linda! Tá muito, muito linda. Mas, enfim, vamos lá para o próximo pacote, né? Esse pacotão aqui. A Anso Prame chega rapidinho na sua casa, gente. Viu? Saco? Não é isso. Então, comprei um livro pra Eduardo, porque ele está na classe esse ano. O primeiro ano que ele está na escola, né? Na primeira classe. Eu acho que no Brasil se fala... Não sei se é a primeira série. Comprou esse livro pra ele. Nós escolhemos esse. E compramos esse daqui, gente. Do alfabeto, olha. Já tínhamos comprado um. Aí compramos mais um. Esse aqui eu vou colocar no quarto de Laura. E um eu coloco no quarto de Eduardo. Tá certo? E aí, todo dia de manhã, quando ela acorda no café da manhã, eu vou lá. Laura, que letra é essa? Muito bacana. Bom, vamos lá para o próximo pacotinho. Esse daqui eu não sei se foi da Wish ou se foi da AliExpress. Ai, Jesus, eu amo esse vestidinho de Laura. Eu acho que foi da AliExpress, gente. Eu acho. Mas, tô achando pequenininho, viu? Olha aqui, eu comprei o tamanho L, né? Que é um tamanho grande. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, eu tô revoltada. Olha isso. Gente do céu, veio muito pequenininho. Olha aqui o L. Aqui tá falando, um site tava falando que era pra criança de 3 anos. Esse daqui dá uma blusa aí lá, ó. Não vestido. Tô revoltada. Odei. Parece mais uma blusa do que... Ai, gente, que saco. Tão lindo, mas uma pena, ó. Vai ter que usar como uma blusa. Ó. Ai, eu dou de presente. Quem tem uma menininha, vai me dar de presente. De um aninho, de meses. Fica lindo, olha. Lá tava dizendo que ela criança de 3 anos. Só que você aqui é pra criança de meses. 9 meses, 10 meses, um ano. Bom, vamos lá para este pacote aqui. Minha trezo chegou! O que que é isso? Quem conhece o daqui? Escreve aí nos comentários. Hum. Então, gente, aqui é minha carteira. Vamos estar ganhando criptomoedas. Exatamente. Como eu falei pra vocês, né? Eu estou comprando bastante criptomoedas, negociando. E eu já tenho algumas, né? Já tenho umas pouquinhas. E eu vou estar guardando tudo aqui, porque fica nas carteiras de... É... No celular. E eu acho que é um pouco perigoso, né? Então, eu vou colocar aqui. Tá certo. Mas eu não vou abrir agora, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo dessa trezo aqui. Bom, vamos lá para o próximo pacotinho. Prontinho. Ah! Meu! Como é que chama isso aqui, gente? Ai, Jesus. Para passar o mouse. Gente! Eu comprei, vocês viram, né? Quem não viu, eu comprei meu... A Inec está ali, lindinho, olhando para mim. E eu gostei, porque o meu é azul. E eu achei esse aqui lindo. Ó, eu achei que era menorzinho. E eu estava sem um. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Comprei pela Amazon. Porque eu estava passando na mesa e estraga, né? O mouse, hein? Eu ainda estou aprendendo a mexer com esse computador, viu, gente? Porque o bichinho é diferente, viu? Tem esse pacotinho aqui. Não sei se foi da Wish. Provavelmente foi da Wish. Hum! Coisinha de cabelo fofinha, lindinha. Pro cabelo de Laura. Olha. Deixa focar aqui. Foca, abençoada. Pois, esse daqui que eu comprei para a Laurinha. E vamos ver para o último pacote. O último pacote, não é o menos importante. Esse pacotão aqui da Amazon. Um lençol. Comprei esse lençol. Achei muito bonito. Comprei para o quarto de Laura. Eu acho que vai ficar grande na cama dela, ó. Mas a cama dela é aquela que pode aumentar. Então, futuramente vai servir. Então, comprei esse daqui também. Bom, eu acho que abri tudo. Mostrei tudo para vocês. Né? Minha compra favorita foi essa aqui. Achei muito lindo. E é claro, meu tapetinho também amei. Minha crezo. Essa daqui, pena, né? Que veio pequenininho. Mas são lindos. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Continua aqui me seguindo, participando. Me segue lá no meu Instagram também. Tá bom? Então, essa semana vou colocar mais vídeos no canal. Fiquei um tempinho parada. Fiquei um tempinho parada porque eu tive um problema na garganta. Minha garganta inflamou novamente. Toda vez que vai mudando o tempo assim, acontece isso. Então, por isso que passei um pouquinho sumida. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça novamente de curtir o vídeo. Não curtir no início, curtir agora no final. E um grande, grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!